Música Bom dia povo, para quem não me conhece eu sou o Rogério Já faz um tempinho que a gente não pedala E hoje resolvemos sair da zona de conforto Vamos dar uma voltinha ali e queremos que vocês nos acompanhem Música Vamos nessa? A bike está até muito empoeirada Música Música Daqui na lagoa são 6 quilômetros Música 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 Às vezes a gente faz esse trajeto a pé Nós vamos caminhando até a lagoa Damos uma esticada de mais ou menos uns 3 ou 4 quilômetros E voltamos para casa Aí dá um total de 15 quilômetros de caminhada mais ou menos Música Música Esta aqui é a Avenida Heráclito do Mourão de Lima Esta avenida costuma inundar muito na época das chuvas Música Bom, onde começa esse muro azul É a Toca da Raposa 1 do Cruzeiro É, a Toca vai até a Orla da Lagoa É muito grande isso aqui Música Então, aqui é a entrada da Toca da Raposa Música 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 Ele mostra toda a quilometragem que tem em torno da lagoa Música Uma plaquinha é essa aqui Aqui está escrito, está bem apagado Não sei se dá para vocês perceberem aí Mas está escrito 18 quilômetros 240 metros, se eu não me engano, ou 250 Música 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 Aqui é muito bom para fazer caminhada, pedalada, passear com a família É uma pena que a pandemia chegou e a maioria teve que pausar, né, para evitar aglomeração Aos finais de semana, aqui, é muita gente fazendo caminhada, passeando, fazendo piquenique Música 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 E assim nasce o primeiro brinde de coco Graças a Deus inventaram a máscara para a proteção do queixo Docinha gelada, top demais As magrelas estão ali descansando um pouco Música Chegamos Bom gente, essa foi a pedalada de hoje Espero que vocês tenham gostado de participar com a gente Está todo mundo suado aí? Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho E no próximo vídeo, a gente se vê! Tchau! 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 Tchau!